Isso, faz. Ainda tem tempo, gente. Nós vamos entrar agora semana que vem, na última semana de julho, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou muito supersticiosa. Eu penso que todo mundo tem que produzir uma redação antes de bater agosto, hein? Boa noite, Cláudia. Tudo jóia? Todo mundo tem que produzir uma produção de texto antes de bater agosto, porque agosto é agosto, né? Então, fica aí a dica. Ok? Alguém conseguiu olhar lá? Eu tô tentando compartilhar aqui a minha tela pra gente trabalhar o nosso tema de hoje. Alguém conseguiu... Quer dizer, alguém produziu... A Eduarda produziu o tema da semana passada. Ela me enviou de novo. Alguém que tá aqui na sala... Eu é que não devolvi pra ela. Olha que vergonha. Alguém me enviou aqui... Alguém produziu e não me enviou ainda? E ficou, né, por algum motivo, esperando proibir algo? Tô tentando achar aqui. Podem falar pelo microfone agora. Tô achando... Vocês tão vendo minha tela? A tela eu tô vendo. Só... Só tá travando. Minha tá parada. Só não sei se é minha internet mesmo ou se é aí. Ah, eu tô agora no... Ué. Não, eu tô aqui ainda, né? Eu tô querendo... Eu travei ela mesmo porque eu tô tentando compartilhar, sabe? Só que eu não tô achando aqui a apresentação que eu montei pra vocês. Vocês viram lá na nossa pasta a apresentação de hoje? O tema com a apresentação? Eu acabei não vendo tá. Vocês conseguiu... Alguém conseguiu ver? Não? Eu... Deixa eu ver se vocês tão falando aí no chat e eu tô perdendo. Bom, eu deixei lá na nossa pasta e ele não tá aparecendo aqui. Mas quem viu e quer falar aí pra nós o tema de hoje? Gente, pra gente começar a discutir enquanto eu acho a pasta aqui. Alguém falou aí no chat e eu não vi? Se tiver, eu peço que alguém leia pra mim, por favor. Pois, o negócio não tá aqui. Só um minutinho, gente. Eu vou sair da câmera enquanto a gente... Pra eu chegar o celular aqui perto e conseguir pesquisar. Eu comecei a falar pra você, eu deixei lá no chat hoje o tema, os desafios pra se combater. Outras pessoas chegaram e eu não cumprimentei. Deixa eu cumprimentar de uma vez. Eduardo, inclusive, eu acabei de falar em você. Será que a Laura quer dar o recado da... Essa Laura não é do cursinho, não. Não é da monitora, não, né? Boa noite aí pra quem chegou depois. Simone, o Wesley já tava aí. O Lucas, boa noite. Boa noite, Laura. Boa noite. Boa noite, Giovanna. Tudo bem com vocês, né? Eduarda, eu tava dizendo aqui que, vergonhosamente, eu não te devolvi a redação corrigida, mas eu faço isso até hoje, depois da aula, tá? Prometo. Me desculpe, tá, querida? Eu tava... Tá bom, professora. Mas eu mando hoje, tá? Pra você. Eu queria ter mandado, inclusive, antes da aula, pra gente fazer como nós fizemos semana passada. Mas, né? Se você autorizasse. Mas, infelizmente, eu não consegui. Deixa eu tentar. Ver se eu consigo... Eduardo, eu vou compartilhar pro seu e-mail. Que eu já tenho ele salvo aqui. A apresentação de hoje. Aí, de repente, você me ajuda aí. Pode ser? Vocês viram a apresentação lá na pasta? É a da reciclagem? Eu tô vendo aqui agora. Tá? Ótimo. Eu tô lutando aqui, gente, pra ver se eu consigo abrir aqui, tá? Porque ela tá dentro da pasta do ensino remoto e ele não tá aparecendo aqui pra mim, não. Bom, mas alguém quer discutir alguma dúvida que ficou sobre o tema da semana passada ou não? Ou tá tranquilo? Só recapitulando, qual era o tema mesmo? Eu não lembro. Eu esqueci. O tema semana... O tema semana passada foi o feminicídio em questão no Brasil da pandemia. Refrescou a memória? Qualquer coisa eu falo mais. Lembrei. Eu já lembrei. Então, aí nós vimos que já caiu um tema parecido com esse no Enem, né? A violência contra a mulher, não é? E ela... Mas, na verdade, o que me fez trabalhar com vocês esse tema novamente foi que é uma situação... Tá acontecendo, infelizmente, né? Na pandemia, um aumento muito grande de violência contra a mulher. Então, por isso, tem sido um tema cogitado. Mas não só por isso, porque é uma questão séria. E o nosso papel aqui, lembrando, não é adivinhar tema, não. Porque se vocês produzirem muito sobre um determinado tema, vocês vão conseguir produzir sobre todos, ok? Então, a ideia é a gente treinar mesmo. E é um tema que tem muito... Muito... Desculpa. Desculpa. Saúde. Amém. Muito o que se discutir, né? Amém. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse tema? Às vezes foi escrever e teve alguma questão, alguma dúvida? Ou a gente pode passar para o tema de hoje. Assim, eu não estava na aula passada, mas eu tinha visto um vídeo uma vez no Facebook que eu estava mexendo à toa, assim. Eu vi um vídeo que, tipo, eu acho que era na quarentena mesmo. E uma moça, uma moça e uma amiga dela estavam, tipo, numa videoconferência lá com um negócio de trabalho. Só que ela estava armando um negócio para entregar o cara lá, né? Aí, tipo, só ela e a amiga dela souberam, né? Aí, rolou o vídeo todo. Aí, elas resolveram a questão. Aí, eu vi lá que, tipo, 50% dessa situação aumentou, assim, no Brasil. É. É, justamente, Cláudia. Foi a Cláudia. É, quando a gente, sei lá, dá uma... Chamar alguém, sabe? Um amigo que saiba. Eu não sei. Para tentar ajudar, se for o caso. É, justamente. Semana passada, inclusive, nós lemos duas, três reportagens sobre o assunto, né? E nós falamos sobre as estatísticas, né? O número alto de pessoas que... De denúncias, né? Que aumentaram, né? A gente tem que pensar também do tanto que não tem denúncia, né? Às vezes. E aí, inclusive, eu contei com a ajuda da Nath. A Nath não chegou ainda aí hoje, não, né? Porque a Nath, ela é uma grande leitora do assunto, sabe? Ela é uma grande conhecedora do assunto. Então, ela nos ajudou bastante. Quem estava aqui vai lembrar. Mas é interessante mesmo ter contato com o advogado da mulher, né? Esse tipo de pessoa para ajudar na argumentação. De toda forma, gente, tem temas que são tão graves que a gente quer levar para uma discussão maior. Mas a gente tem que lembrar que a gente precisa focar também em produzir o texto a partir dos textos da coletânea. Porque pode acontecer de chegar lá na hora e ser um assunto que a gente não domine. Então, essa habilidade de tirar a informação dos textos da coletânea e transformar isso na nossa produção de texto é uma habilidade muito importante, tá? Então, mesmo que você não se sinta confortável com o tema, é muito importante ler os textos que eu disponibilizo aqui para vocês e transformar isso no seu texto. Então, essa função, ela é muito importante, essa tentativa, né? Esse trabalho, ele é muito importante. Agora eu não estou conseguindo... Ah, apareceu aqui. Ó, vou tentar compartilhar aqui a tela. Vi aqui que alguém mandou uma mensagem. Deixa eu ver o que é. Nath, já chegou aí? Chegou, Nath. Boa noite, querida. Que saudade. Então, vamos lá. Falei de você aqui. Falei de você aqui, Nath. Não sei se você teve tempo de ouvir. Não, não ouvi. O que é que foi? Eu estava falando... É porque a Cláudia falou. A gente estava recapitulando o tema da semana passada, caso alguém tenha alguma dúvida e queira escrever ainda. E aí eu falei que... Ela falou que seria bom chamar alguém que entendesse do assunto para falar sobre ele. Aí eu falei que semana passada a gente contou muito com a sua fala, porque você é uma grande pesquisadora. Eu falei leitora do assunto, mas não é só leitora, né? É uma grande estudiosa do assunto. Então, é um assunto ruim de se estudar, né? Não estou falando que seja para a gente estudar isso, não. Ah, achei aqui, gente. Acho que está aqui. Mas, enfim. Foi isso que eu falei. Ah, meu Deus do céu. Eduarda, querida, você conseguiu? Eu gosto... Não é que eu gosto no sentido que me dá prazer ler, né? Mas eu gosto de me interar nesses assuntos. Desde criança eu tenho curiosidade sobre o movimento feminista, né? Tem uma mãe feminista assumida e também que é leitora. E aí isso foi crescendo, né? Na faculdade também. E os livros foram ficando mais de fácil acesso. A mídia também, né? Ficou demais. Trouxe mais essas questões. Então, a gente acaba que a gente escuta. Tem muitas amigas advogadas também, né? Que são dessa área. Então, elas... Tem muita escuta nisso também, né? Mas a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode depois organizar alguma coisa, né? Chamar, talvez, uma dessas minhas amigas advogadas que trabalham com isso pra falar, né? Se vocês sentirem essa vontade de conhecer um pouco mais, né? A gente pode organizar isso também. Eu acho que foi exatamente isso que a Cláudia sugeriu, demonstrou ter interesse, né, Cláudia? Eu acho que agora eu consegui. Isso. Acho que agora eu consegui, gente. Vejam se vocês não ouviram. Já apareceu, já. Ah, que bom. Foi carregando. É, tá aparecendo. Ótimo. Até que, enfim, né? Pessoal, então, olha só. O tema que eu separei pra gente hoje foi esse aí. Desafios pra se combater o analfabetismo no Brasil. Sobre esse tema, até hoje não caiu nada mesmo no Enem, não. Sobrou um espaço aí depois do pré, depois eu edito. É, antes de a gente passar pra leitura do material que eu preparei, eu queria que a gente começasse a discussão, então, por aquela parte importante que é. Inclusive, se vocês estiverem com o caderninho aí, gente, tomem o hábito de anotar. É muito importante fazer esse rascunho nesse momento da aula pra produção de texto depois. Vocês vão ver que ajuda muito. Então, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente vê o tema, quer dizer, uma pergunta importante que a gente faz, é... Saber, por que que... Hum? Oi? Alguém tinha falado? Pode falar. Eu travei, gente? Deixa eu dar um ok pra eu saber como travei. Não, travou não. Tá tudo ok. Eu tô com o microfone ali, obrigado. Trava. Ótimo. Então, gente, olha só. Qual que é o problema social disso aí, né? Por que que isso aí é um problema social? É uma pergunta importante que a gente precisa fazer diante de um tema. Alguém pode me responder? Isso é um problema social? Às vezes a professora viajou também. É um problema... É um problema bem grande, por sinal. E por que que é um problema? Porque, tipo... Atinge muitas pessoas, eu acho. Porque além de atingir muitas pessoas, como a Giane disse, também é aquela coisa de... Tipo, de conhecimento, sabe? A pessoa não vai conseguir chegar num nível onde ela vai conseguir adquirir o conhecimento que a maioria das pessoas tem. E também aquela coisa, né? Tipo, de votação. Então, se você é analfabeto, se você não sabe muito essas coisas, na hora que você vai votar, por exemplo, em política e tal, você... Como que você vai saber uma coisa se você não sabe, entendeu? Tipo, é importante porque é uma base também, né? Todo mundo tem uma base escolarial. Se você não tem, fica meio difícil de você saber as coisas, fazer as coisas, se socializar, adquirir mais conhecimento. Perfeito. Muito bom, gente. Excelente. É difícil pensar em cumprir bem o papel de cidadão, de cidadania, né? Numa sociedade letrada como a nossa, sem o domínio do código linguístico, né? Do código de escrita, né? O domínio pleno, né? Nossa sociedade é toda da escrita, né? Cada vez mais parece, né? Com as tecnologias digitais. Vocês têm essa sensação? Eu vou agora perguntar pra quem é mais da minha idade, assim. Quem já passou... Tem gente aí que já passou dos 30 com a gente? Tem. Ótimo. Então, vamos lá. Quem já passou dos 30? Eu vou perguntar pra essas pessoas primeiro, porque os outros são muito jovens, nasceram com a internet aí, às vezes já. Quem já passou dos 30? Tem essa sensação de que com o advento da tecnologia digital, o mundo ainda tá mais escrito do que antes? Ou será que eu tô viajando? Fala aí no microfone. Fala que eu não vejo o chat agora. Eu falo sim, porque no mundo digital, é claro que a gente não tem o rigor da língua escrita que tem numa produção de texto pré-escola, né? Do Enem e tudo. A gente pode usar o internetês com as reduções de palavras e tudo mais. Mas ainda assim, o código escrito, ele é muito predominante nesse mundo digital, não é? Mesmo que existam áudios, né? Vídeos, fotos, a maior parte dos lugares digitais, há muito espaço pra escrita também, né? Eu, pessoalmente, tá, gente? Isso não é uma informação conceitual, não. Não é teoria, não. Mas eu, pessoalmente, eu tenho a sensação de que as crianças, por exemplo, de hoje em dia, vou pôr criança aí depois de aprender a ler e escrever. Tem mais lugares pra escrever nos diversos ambientes por onde elas circulam do que eu tinha quando eu era criança, sabe? Na minha infância, né, na década de 90, no final da década de 90, já popularizou um pouco o computador, mas não a internet, não tanto a internet. Mas a gente escrevia na escola e, em casa, escrevia a lista do supermercado, escrevia bilhete pra mãe, uma cartinha ou outra pros amigos, mas não escrevia o tanto que a moçada de hoje em dia tem que escrever, né? Pra postar no Instagram, pra mandar mensagem no WhatsApp. Eu sei que a gente, às vezes, manda áudio, mas escreve-se. Eu tenho a sensação de que se escreve mais com essa tecnologia digital. Bom, essa é a divulgação pra essa discussão, pra essa reflexão que vocês já promoveram aí, né? Viver analfabeto na sociedade letrada que a gente tem aí, na sociedade da escrita, né? Porque letrado todos nós somos, né? O conceito de letramento, ele é diferente. Mas na sociedade da escrita que nós temos hoje, é um desafio enorme, né? E é injusto, chega a ser injusto pra quem tá nessa condição, né? Vocês conseguem imaginar? Nas dificuldades que o cidadão que não é letrado tem na sociedade atual, quais são elas no dia a dia? Trambicagem. Tem muita gente que querendo passar a perna, por exemplo, uma pessoa que não sabe ler e escrever. Faz a pessoa assinar um documento sem ela saber. Ótimo. Ótimo. O que mais? Dificuldades no dia a dia, assim, na prática. Tipo, geralmente, hoje em dia, assim, a maioria dos trabalhos exigem pelo menos um segundo grau, sabe? E, geralmente, quando não tem, geralmente tem mais dificuldade pra encontrar um emprego, sabe? Então, pra se manter, enfim, é mais complicado. Pra determinados empregos, né? É. A voz ao fundo eu não entendi. Ou não era comigo? Desculpa. Teve alguém que falou mais baixo aí? Eu não entendi. Isso. Pra dificuldade de emprego, né? E o que mais? Na prática, assim, do dia a dia? Tem umas coisas bem triviais, assim. Tentem se imaginar. Saber andar na cidade grande, né? Quando uma pessoa não sabe ler, muito menos se dialogar com a outra. Ela precisa ir no centro da cidade pra poder fazer alguma coisa. Aí ela não sabe ler a placa das ruas. Aí fica meio difícil. Perfeito. Gente, olha que direito fundamental que a pessoa é privada. O direito de ir e vir. Olha que grave isso, né? Então, vocês falaram de várias coisas extremamente graves aí, olha. O direito ao patrimônio financeiro, né? Como vocês falaram. Ah, alguém pode ser passado pra trás, né? Às vezes até no troco da padaria. Porque nós estamos falando de analfabetismo, mas o analfabetismo, ele esbarra no letramento matemático, né? Não tem jeito de não esbarrar. Ele esbarra nesse letramento matemático. Não é a mesma coisa, mas esbarra. Então, tanto a sua condição de lidar com esses valores, né? Com dinheiro mesmo, com patrimônio em geral, né? Ser passada pra trás, como vocês falaram. O direito de ir e vir, né? Na sociedade. A gente não entender placa. Imaginem se hoje, se vocês não tivessem condições de ler. Ou tivessem condições precárias de leitura, né? Como o analfabeto funcional. Como seria, né? A vida de vocês. Pegar ônibus, né? Não sei se vocês já foram abordados por alguém no ponto de ônibus. Já me aconteceu algumas vezes. De a pessoa perguntar. Me ajuda a pegar tal ônibus? E você vê que a pessoa não era cega. Podia até enxergar mal. Já aconteceu comigo. Isso. Acontece. Né? Os dados do analfabetismo no Brasil, eles são absurdos. Como nós vamos ver aí. Os dados são assustadores. Sob o meu ponto de vista. Acho que pra vocês também vai ser. Se eu conseguir passar a página, ajuda bastante, né? Eu vou dar uns pinguinhos aqui, mas não vou passar a página. Ai, meu Deus. A minha avó, ela é analfabeta. E muitas das vezes, ela não pode nem ir no banco sozinha. Porque ela não consegue nem tirar o dinheiro. O próprio dinheiro dela, ela não consegue tirar. Justamente, olha só. Ainda mais hoje em dia com caixa eletrônico, né? Sempre tem que ter alguém com ela. Ela sempre leveu a minha irmã com ela. Porque ela não sabe comprar as coisas. Ela não consegue tirar o dinheiro. E isso não afeta só as pessoas mais velhas. Afeta também muitas pessoas novas que não teve o acesso à educação. Exatamente. Não é só gente mais velha, não. Nós vamos ver aí os dados. E sobre esse negócio de ir ao banco, né? É uma função básica, não é? Você ir receber o seu dinheiro no banco. Você querer usar o caixa eletrônico, né? E não pegar aquela fila maior lá no caixa direto. Que às vezes nem tá aberto, né? Às vezes a fila é enorme. Enfim, isso é um direito básico também, né? A gente não consegue imaginar sem essas coisas, como nós já citamos, né? Andar de ônibus, sei lá. Ler uma promoção no supermercado, né? Saber o que que tá em oferta. Tem imagem em algumas situações pra ajudar. Mas contar com as imagens, né? E o letramento é isso, né? A pessoa... Que a pessoa dá um jeito. Ela se vira, né? As pessoas que não dominam o código escrito, elas são muito espertas. O ser humano é muito inteligente, muito esperto. E elas dão um jeito, assim. Elas se viram muito bem. Mas é um direito fundamental, né? É complicado. E... É difícil também pegar o auxílio emergencial, né? Nesse caso. Justamente. Justamente. A pessoa não tá sabendo como é que vai funcionar. O que que tem que fazer. Fica desamparada nesse quesito. Tem gente pra ajudar. Exatamente. Tem gente que não consegue, né? Sim, perfeitamente. Às vezes até tem o domínio da escrita, mas aí esbarra também na questão do letramento digital, né? Que é outra questão importante, né? E grave, assim. E, assim, uma questão básica, fundamental, é um direito que essa pessoa tem, né? O auxílio emergencial. E não consegue por... Né? Por um outro direito que foi privado a ela, né? Porque esse é um direito também, né? O acesso à leitura. E a escrita, né? Aprender a ler e a escrever é um direito. Deveria ser um direito fundamental, inclusive, né? Bom, e aí os dados do Brasil estão bem assustadores, como vocês vão ver. Por isso é um problema social. Porque se a gente tivesse pouquinha gente, né? Só um ou outro que não quis aprender. Ou que ainda é um ou outro que não deu tempo, que teve que trabalhar. Porque, geralmente, é isso, né? Eu falei o não querer, mas eu tava sendo irônica. Dificilmente uma pessoa fica analfabeta por não querer. E, geralmente, quais são as causas, gente, do analfabetismo? Por falta de condições financeiras. Aí, por isso, tem que largar a escola pra poder trabalhar. Por desmotivação da família. Perfeito. Perfeito. Quando eu comecei a dar aula, eu dei aula num projeto de educação de jovens e adultos lá na UFMG. Durante a faculdade, na verdade. E nós atendíamos um público, pessoas mais velhas, assim. Tinha muita gente. Tinha gente de todas as idades. Mas, curiosamente, chegava lá muita gente com mais de 60 anos de idade. A maioria, inclusive, tinha muito homem, mas também tinha muita mulher. Inclusive, a gente ouvia muito, assim, ah, eu parei de estudar na minha época porque eu tive que trabalhar. Mas não foi só por isso, não. Foi porque meu marido pediu. Eu casei sempre e meu marido pediu pra eu parar de estudar. Então, a mãe pediu porque tinha que cuidar dos irmãos. Então, tem essa questão aí também, né? Como alguém bem falou aí. Foi o Lucas que falou? Foi eu, Lucas. É, ótimo, Lucas. Essa privação da família, né? A família, às vezes, priva algumas pessoas de estudar. E, claro, a questão financeira, né? Para de estudar pra trabalhar. Isso é o mais comum, né? Mas aí, nós temos esses dados absurdos, né? Três em cada dez brasileiros são analfabetos funcionais no Brasil. Ou seja, e essa pesquisa, a gente foi feita com jovens de 15 a 64, jovens de 15, né? Até pessoas de 64 anos de idade, ok? Esses dados são da última pesquisa que ocorreu nesse sentido, em grande quantidade, ok? Ela foi realizada, essa divulgação, essa publicação é de 2018, ok? Como vocês vão ver aí na matéria. Esses dados saíram em 2018. Mas não sei se esses dados melhoraram muito. Vocês acham que de 2018 pra cá, muita coisa melhorou na vida das pessoas? Pra essas pessoas que não sabiam ler e escrever, ou que são analfabetos funcionais, terem adquirido essa habilidade? Talvez tenha, né? Não todas, mas uma pequena parcela, né? Não sei. Estatisticamente falando, vocês acham que tem chance de ter diminuído esse índice? Aumentado? Porque quem tava na casa dos 13 anos chegou aos 15 e entrou pra pesquisa. E pode ter aumentado essa taxa aí. Nós estamos fazendo aqui uma hipótese, né? Vocês acham que tem chance de ter estabilizado, mas é chance de ter piorado ou melhorado a situação? Pelo geral que a gente... É pela fase atual que você tá falando, professora? De 2018 pra cá. Porque essa pesquisa, como eu disse, foi feita em 2018. Ah, eu acho que já vem a piorar, né? Por causa... Tem... Principalmente o Estado, né? Passa por muitos problemas, digamos assim. Algumas manifestações. Isso desmotiva tanto a família quanto o aluno, né? É. E quanto maior... Pode falar, desculpa. É porque também, com essa pandemia, as coisas basicamente... Tem coisa que já tava ruim e agora piorou. Como o acesso da internet, né? Pra muitas famílias, isso ainda é novo. Pra alguns adolescentes, ainda mais pras pessoas mais velhas, né? E pelo fato de estar nessa muvuca toda desse vírus, nessa pandemia, as pessoas que praticamente... Educação, quando a gente pensa, deveria ser um direito pra todos, sabe? Algo básico pra um ser humano ter. E por causa da pandemia, vem piorando também. Porque pelo acesso também da internet que poucos têm. É, exatamente. Exatamente. Se a gente for pensar a longo prazo, né? Sei lá, 2021, talvez esses dados... Pensando nisso que você falou agora, pensando a pandemia, talvez piorem, né? Porque os jovens que estão ali... Enfim. A educação não tá pra todos esses dias mesmo, né? Infelizmente. Bom, eu também acho difícil esses dados terem melhorado. Pessoalmente, né? Nós não estamos aqui pra fazer suposição, mas é bom a gente pensar no contexto atual. Embora essa pesquisa possa ser considerada atual, dois anos não é muito distante, não. Ok? Então, nós podemos considerar esses dados aí e dizer que eles são de 2018, ok? Mas eu digo é porque se tivesse acontecido uma revolução educacional no Brasil, uma revolução na alfabetização do brasileiro, né? Talvez isso não fosse mais problema. Em dois anos, talvez tivesse feito uma corrida pela alfabetização das pessoas aí e hoje em dia isso não fosse mais problema, né? Mas a gente sabe que é, né? Aqui, essa reportagem, ela traz, é do G1, ela traz essa, na verdade eu tô esquecendo, não tenho certeza se é do G1, não. Não é, é dessa época negócio, é do Globo também. Ela traz essa, primeiro, começa com essa exemplificação aí da dona Honorina. Ela, né, o repórter conta aí que ela é uma feirante, não é? Vende ervas em geral, temperos, cebolas, limões e ela coloca os preços redondinhos porque pra não ter que contar e não ter problema com o troco, né? E é a forma que ela tem de identificar as cédulas do dinheiro e, enfim, se virar aí. Isso. A diferença de analfabeto pra analfabeto funcional ela é bem complexa, mas falando grosseiramente, o analfabeto funcional, ele sabe ler e escrever, mas ele não entende o sentido do texto, ele não faz uma interpretação mais aprofundada do texto. Ele não entende, não faz inferências, não entende com profundidade o texto, às vezes nem pequenos textos. No caso, é distinguir, né, o assunto. Isso. Isso mesmo. Ele não faz essa leitura, né, essa compreensão, assim. Ele junta as letras, forma as palavras, mas não compreende o texto como um todo, assim. E o analfabeto é aquele que... É uma palavra-chave pra poder identificar o que tem que fazer, né? É, às vezes nem isso. Às vezes ele não faz... O analfabeto funcional, ele não compreende, não depende sentido do texto longo, do texto como um todo. Principalmente os textos maiores. E também não produz esse texto maior, né? Ele conhece as letras, sabe ler mecanicamente, mas não produz sentido. E a gente sabe que a leitura, ela não é só esse processo mecânico, né? Ela é mais que isso. É a compreensão, né? Ler e não compreender não adianta muito. E o analfabeto mesmo é aquele que assina o nome, né? Reconhece as letras do nome, assina o nome, reconhece uma letra ou outra, mas não produz nem essa associação de letras pra fazer esse código escrito, né? Com palavras diferentes e tal. E aí tá aí a dona Honorino, que tá nesse quadro aí, né? Ela tem dificuldade com as cédulas, inclusive. Identificação de cédulas. E aí depois vem esses dados que nós já vimos. Então, somos os brasileiros, nós brasileiros somos em 38 milhões analfabetos funcionais. E dentro desses analfabetos funcionais, né? Aí tá dito, né? São pessoas que têm dificuldade de entender, e se expressar, né? Pelo código do alfabeto, de letras e números também. Isso nas situações gerais do cotidiano. Entre pegar ônibus, entre ler coisas básicas, como, por exemplo, saber a chamada pra uma vacinação. Como vocês já falaram aí, o ir e vir, né? Que o Lucas falou. Ler placa, ler plaquinha de ônibus e tudo mais. Essa pesquisa foi feita pelo Ibope, né? É uma pesquisa, então, como eu tinha dito lá no início, ela é relevante, é importante. E esses dados aí, eles devem ser usados no texto de vocês. Olha só, desses 29%, 8% são analfabetos absolutos, que não conseguem nem ler palavras e frases sem ser o próprio nome, escrever o próprio nome, né? E os outros 21% são desse chamado nível rudimentar, que não conseguem identificar nem informação explícita. Informação explícita é aquela que você não precisa interpretar, mas identificar rapidamente informação explícita, ok? Lá em 2009, gente, quando eu perguntei pra vocês se vocês acham que melhorou ou piorou, a ideia era que a vida fosse melhorando, né? Com o tempo. Mas, infelizmente, nós temos esses dados aí, olha. Em 2009, a pesquisa feita com esse mesmo rigor, a mesma agência, né? Na verdade, foi o INAF, mas com esse mesmo rigor. Divulgou que 27% dos brasileiros eram considerados analfabetos funcionais. E esses dados se repetiram lá, né? Em 2011, 2015. Então, em 2018, nós tivemos esse aumento. É um aumento na margem de erro? Ok. Mas era pra diminuir, pelo menos, né? Na margem de erro. Ou empatar, ou continuar igual. Mas não aumentou. O que é assustador. E aí, nós temos essas hipóteses que vocês já falaram, né? Se aumentou de 2009 pra 2011, depois de 2011 pra 2015, imagine de 2018 pra 2021, quando for poder fazer outra pesquisa. Com pandemia, com tudo. A gente tem motivo pra ficar otimista? É, não é isso, né? Quanto na ação... Tá investindo, assim, sabe? Tá rolando investimento pra melhorar. Como é que é? Desculpa, eu não entendi. Não, é isso. Não tá rolando o devido investimento pra educação melhorar, não, sabe? Uhum, é. Tanto que, na minha escola mesmo, assim, quando eu estudava lá, até o Lucas era da minha escola também, a Duva e o Lucas. Lá, tipo assim, tava rodando até porta, assim, sabe? Tipo, eu tava até caindo, quase. Isso é realmente verdade. Fora as portas e os ventiladores, tá tudo caindo. Né? Nem tem mais ventilador direito também. Pois é. É o básico, né? Da estrutura. Nós vamos nem discutir salário de professor, né? Que é uma outra precariedade. Isso é um escopo estadual, assim, é pior, sabe? Pelo que eu saiba, Tôzinho. É, justamente. Então, né? Se a estrutura física, se o ventilador tá caindo, imagino a parte da qualidade da formação, né? Do profissional ali, do professor, enfim. É complicado mesmo. Bom, aí aqui é a outra reportagem. São só duas... Falam sobre isso que eu comecei a falar com você, que é a relação do analfabetismo com a atualidade, né? Hoje em dia, a gente... Uma grande parte da relação do ser humano com as mídias digitais tá nas redes sociais, né? WhatsApp, Instagram e redes sociais gerais aí. Como eu disse pra vocês, são lugares, são plataformas que exigem muita leitura escrita, o que tem essa possibilidade, possibilitam isso. E aí, a gente, né? Essa repórter aí, a Vanessa, da BBC do Brasil, ela foi... Pegou ali uma pesquisa feita pelo INAF pra saber como que essas pessoas se... Qual o desempenho dessas pessoas nessas redes sociais? Pensando que são redes sociais do cotidiano, da nossa vida cotidiana, né? E aí, ela fez aí a abordagem do que nós já falamos, né? Do que que é o analfabeto funcional. E aí, na verdade, esse INAF, ele divide em mais categorias do que só tava dito antes, né? Então, tem aí a categoria do analfabeto... O analfabeto absoluto, né? 8%, o rudimentar, que é aquele, né? O funcional, de certa forma. E por aí vai. Então, é uma questão importante, gente, vocês colocarem no texto de vocês, porque, de certa forma, é um direito de ir e vir, não é? Não é na rua, fisicamente, mas é um direito de ir e vir em uma rua que conta muito ultimamente, que é o mundo digital, né? Como vocês falaram aí agora, pra sacar o dinheiro, às vezes é necessário saber lidar lá com o mundo digital. E a pessoa não consegue, seja por falta de letramento digital, seja por falta de habilidade com a leitura e escrita. E ainda mais, né? Tem informação sobre a campanha de vacinação, tem informação de quando é que vai sair a vacina pro filhinho de dois anos, pro neto de seis anos. Esse tipo de informação que fica à parte, né? Que fica complicado. Até consumo de algumas coisas, assim. Por exemplo, se tiver uma alergia, ele sabia dessa alergia, mas não souber o que comer que vai ter o negócio, ele pode até morrer, dependendo da alergia, assim. Isso. Pesquisar. Vou parar aqui o compartilhamento pra gente voltar. Pesquisar, como vocês falaram aí, Cláudio, você tinha dado um outro exemplo, agora eu esqueci. Mas é essas coisas, né? Se bem que pesquisar alergia é complicado, tem que ir ao médico, né? O doutor Google, às vezes, é um problema na saúde pública. É verdade. Mas é isso, gente. Esses direitos básicos, ok? Então, vamos pensar aí. O que nós vamos defender? Qual vai ser a tese do nosso texto? num texto com esse tema? O que nós vamos defender nesse tema? O direito básico à educação? Isso. A alfabetização, né? Educação e a alfabetização. Então, é necessário, né? Garantir direito à educação e à alfabetização para todos os brasileiros. Uma palavra-chave que vocês vão usar muito nesse texto é uma sugestão minha, tá? Mas uma coisa que o tema pede é isso de sociedade escrita, ok? Porque nós vivemos numa sociedade escrita. Então, é importante afirmar isso. Eu sugiro que logo no primeiro parágrafo, né? Então, não é só o Brasil, né? O mundo hoje, né? A sociedade atual é uma sociedade da escrita. E não é só hoje. Já tem muito tempo que é assim, né? A história da escrita ela não é nova. Ela é antiga. E vocês podem, inclusive, fazer uma introdução por essa apresentação de contextualização geral, né? Contextualização da situação atual, né? Um mundo em que há tanta mídia digital com tanto uso da escrita cada vez mais. Como é possível um cidadão conseguir circular, né? Ter o seu direito de ir e vir, seja fisicamente ou digitalmente, sem o domínio da leitura e da escrita? É uma questão que vocês podem colocar aí, ok? Logo na introdução. E aí, então, defendendo a tese, né? De é necessário garantir a alfabetização para todas as pessoas. Inclusive, pode colocar da urgência disso, né? E os argumentos? Gente, o que nós podemos trabalhar de argumento? Pensando naquela pirâmide Maslow, qual que é... Vocês acham que é o principal argumento? O argumento mais de base, assim? Tem alguma questão da fisiologia, assim? De sobrevivência nesse tema? Os danos à saúde e à qualidade de vida da pessoa. Em que aspecto? Em que sentido? Como que a pessoa pode ser prejudicada? Se ela não souber ler e escrever? Ela pode... Ela pode... Que nem foi dito antes, assim, no princípio, ela pode ser enganada por pessoas que... É, pessoas maldosas, que não sabe. Tem que ir trabalhar também, que ela pode ter muita dificuldade em relação a isso. A questão da vacina que você tinha falado, que... de vacinação importantes, assim, que a pessoa tem que saber pra ela poder viver e continuar, sabe? Direito de ir e vir também. Isso, ótimo. O direito de ir e vir, inclusive, é uma necessidade fisiológica, né? Porque se você tiver que ir a uma farmácia, né? Se você tiver que ir a um supermercado, ou se você tiver que... É uma necessidade fisiológica sacar dinheiro no banco, o seu salário, né? O que você conseguiu com o seu trabalho e, de repente, você não consegue esse ir e vir do sacar dinheiro porque você não tem essa habilidade escrita. Então, é uma necessidade fisiológica que esbarra na fisiológica, né? Porque, né? Se você não saca o seu salário, você não vai comprar comida, não vai... A gente sabe que essas pessoas dão um jeito, né? Que essas pessoas se viram. Mas é justo, né? Ter que se virar assim, sem... Nós não temos, de certa forma, que a sociedade não tem, né? Que não seria melhor garantir isso a essas pessoas, né? E outra coisa, os danos não são só pra elas, né? Os danos são sociais, são gerais. Porque a sociedade escrita, né? Uma sociedade com tanta escrita, se tiver tanta gente assim que não lê e não escreve, como alguém falou aí, vai ter consequências, seja nas eleições, seja, né? No resultado do trabalho, né? Não é só a pessoa que não escreve que fica prejudicada, né? A sociedade como um todo. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui porque já deu o horário da Nath, e nós vamos terminar de discutir essa parte, esse tema na próxima aula porque falta terminar as argumentações e o desenvolvimento da conclusão, ok? Com a sugestão, com a solução pro problema. Então, vai ficar aí de para casa fazer a solução pra esse problema, ok? Pensar na solução pra esse problema. Combinado? E aí, quem tá produzindo, outra desculpa que eu tenho que pedir pra Eduarda é que eu ia mandar dois temas pra ela por semana e não conseguia, Eduarda, desculpa. Mas quem já tá produzindo, se quiser produzir com esse tema também, mesmo se a gente ter terminado de discutir, fica aí o desafio pra me enviar, ok? Agora, uma dica que eu quero dar pra todo mundo, não só pra Eduarda, é sobre escrever com os temas antigos do Enem. A gente sabe que dificilmente vai repetir, mas é interessante, eu já falei isso pra vocês uma vez, é interessante pegar aquela coletânea, joga lá no Google, é prova de redação do Enem 2015, e aí, foi lei seca 2015, salvo engano, posso ter enganado, talvez tenha sido a violência contra a mulher, mas enfim, joga lá, é 2015, tema de redação, aí você faz a produção com aquela coletânea, trabalhando os argumentos que estão ali, tem uns temas mais desafiadores, 2012 foi movimentos migratórios para o Brasil, enfim, é uma atividade importante, Eduarda, de repente a gente faz assim também, você produz um desses temas e só traz a proposta de solução pra semana que vem, pra gente, tá, como você preferir. Gente, eu tô falando pro Eduardo porque o Eduardo tá me mandando texto, mas eu queria mesmo que vocês mandassem, todo mundo mandasse texto, né, é importante, e eu falei aqui no início da aula, né, eu deixei aí uma bruxaria de superstição, mas eu acho que todo mundo tem que escrever um texto e me mandar antes de entrar agosto, porque agosto é um mês complicado, vocês sabem, ok? Como é que você tá fazendo pra mandar o sistema pra Eduardo? Cláudia, eu ia te perguntar, você entrou tem pouco, você voltou tem pouco tempo, né? Foi. Pode me mandar pelo Whats, Cláudia, ou pelo e-mail, tá? Pelo e-mail eu acho melhor. Eu vou mandar o e-mail lá no grupo de novo, semana passada eu mandei, mas essa semana realmente fiquei muito atribulada, eu não vi nem você entrando essa semana no grupo, você já tava semana passada. Semana passada eu já tava no grupo, eu só não tinha entrado muito por causa da internet, mas tudo bem. Entendi. Eu vou digitar aí, Cláudia, o meu e-mail no chat, viu? E vou deixar vocês com a Nath aí. Muito obrigada, pessoal. Nath, desculpa pelo atraso, querida. Tchau. Tchau.